Eu sempre digo aqui no canal que não existe atleta profissional, ou até jogo de soma zero, onde pra um ganhar o outro tem que necessariamente perder, sem ego, vaidade, sem eu me colocar em primeiro lugar. Por isso aquela frase, deixe o ego do lado de fora da porta, estampada na parede de muitas academias pelo mundo, não faz sentido. Pra ser o primeiro lugar, você precisa superar a competição, e não é possível fazer isso sem replicar esse conceito diariamente na academia. Então se pra você é mais importante humildade, altruísmo, botar os outros em primeiro lugar, deixar a sua agenda e as suas necessidades em segundo plano, você não vai ser um atleta profissional. Campeão é egoísta, é aquele que sacrifica tudo, inclusive relações pessoais e o próprio corpo pra superar os outros. Portanto, não existe campeão sem ego. É prudente manter esse ego sob controle pra não perder o contato com a realidade e conviver em sociedade onde nem tudo será exatamente da sua maneira? Claro, senão é enorme a chance de você acabar preso, morto ou sozinho. Mas também ainda não inventaram um botão de liga e desliga, onde o ego só funciona no tatame e não com parentes, por exemplo. E acaba que domar esse monstro é complicado. Os estoicos diziam que ego é o seu inimigo, mas sem ego não existiria luz, carro, internet, canal no YouTube, tudo funciona com o mecanismo da competição. Pois bem, só queria estabelecer esse ponto de vista antes de entrarmos no assunto do dia, que é a súbita mudança de opinião dos campeões John Jones e Sean O'Malley. O'Malley, campeão dos galos, enfrenta Marlon Vera nesse sábado, luta principal do UFC 299. Mas isso, pelo visto, é o de menos. O americano tá tão confiante que é serviço dado que as rodadas seguintes estão sendo mais debatidas do que o equatoriano. E o cara não quer defender o cinturão dos galos, tá? Antes o alvo era Alexander Volkanovski, passou a ser o Ilieto Pura, ou seja, qualquer um que tivesse com o cinturão de cima. Vocês sabem como funciona pra geração mais ansiosa da história. Se as músicas duram 15 segundos, o legado também tem que ser conquistado todo antes dos 30. Mas tudo começou a mudar quando o Merabe do Vale Chiville dominou Henry Cerrudo. E digo, começou a mudar porque não foi exatamente o resultado que mudou a opinião do Sean O'Malley. Pra quem não acompanha, Merabe vira e mexe e solta uns videozinhos engraçados na internet, que engajam bastante. Ele acabou ficando querido, abraçado pelo público mais hardcore. E a noção de que seria escanteado depois de 10 vitórias consecutivas, só porque o O'Malley é mimado, se acha muito popular, como se o Merabe fosse peixe pequeno pra ele, gerou nesse público um sentimento de injustiça. O O'Malley, que sempre foi queridinho da molecadinha americana e fã dos Irmãos Dias, passou a ser cobrado, criticado e pressionado. Pela primeira vez na carreira, viu o outro lado da moeda. Tanto nas suas redes sociais, quanto no seu podcast, que, claro, busca audiência e aceitação, e até nas marcas que o patrocinam. Hashtag Lute com o Merabe passou a ser visto em absolutamente qualquer coisa associada ao campeão dos galos. E aquele negócio, mesmo que sejam só algumas centenas de georgianos mobilizados, uma minoria barulhenta e organizada pode mudar o rumo de países e eleições inteiras, o que dirá de lutas no UFC. Percepção, muitas vezes, é realidade. Então, ao se sentir acuado, O'Malley tratou pela primeira vez o Merabe como o próximo desafio. Abre aspas. Ou seja, pro O'Malley, ele ter vencido nove ou dez lutas, tanto faz. O que importa aqui é demanda, pressão do consumidor. No caso do John Jones, a situação não é muito diferente. Ele é esperto, sabe que perto de completar 37 anos lutando no mais alto nível, a 12, 13, seus dias estão contados. E a escolha é simples. Para logo, assim que der, pra preservar a imagem, como fizeram George St. Pierre e Rabib Nurmagomedov, ou fica tempo suficiente pra ver a maré da guerra virando, como BJ Penn, Tony Ferguson e, por que não, Alexander Volkanovski. Vocês lembram, o John estava com a cabeça feita. Enfrentaria Steve Miotic, que é bem mais velho, adicionaria o nome de outra lenda no cartel e fim de papo. Dana White ainda, surpreendentemente, era sócio na ideia, então parecia algo escrito em pedra. Só que a luta contra a Miotic não aconteceu. Jones precisou fazer duas cirurgias e, nesse meio tempo, Tom Aspinel emergiu como campeão interino. Ah, Francis Engano também chocou o mundo, derrubando Tyson Fury. Ou seja, duas pontas soltas, dois caras que sempre tiveram em rota de colisão com o atual campeão dos pesados, entraram mais e mais no imaginário popular. A pressão nas redes sociais cresceu a ponto de que, se Jones seguir com o plano original, que é enfrentar Miotic e parar, ele vai ficar marcado pra muita gente como alguém que, deliberadamente, evitou esses dois. Só que a pressão virtual, apesar de incômoda, ela é mais fácil de você criar filtros, barreiras e evitar. E Jones sempre foi bicho do mato, né? Evita entrevistas, podcasts, coisas do tipo. Mas, como fez duas cirurgias e não tá podendo treinar, topou duas propostas certamente bem poupudas. A primeira pra dar uma série de seminários pela Tailândia. A segunda pra participar da estreia da PFL na Arábia Saudita. E nessas ocasiões, Jones acabou exposto à realidade, que é, nenhum fã quer que ele enfrente Miotic e pare. Não me entendo errado, tem muita gente que entende, até defende a decisão. Mas até esses confessam que gostariam de vê-lo contra o número um da nova geração. E como eu disse, se a pressão dos pares já é complicada na internet, cara a cara, ao vivo, vai pra outro patamar. Resultado, tanto na Tailândia quanto na Arábia Saudita, o discurso do Jones mudou radicalmente. Por quê? Porque ele não queria ali frustrar todos que saíram de casa pra vê-lo. Queria suprir as expectativas. A Espinel parou de ser rejeitado, passou a ser tratado como obrigação. E engano como a cereja do bolo, o grande sonho de desfecho pra carreira. Pessoal, não existe campeão sem vaidade. E atenção, revisão positiva dos nossos pares é a principal recompensa do ego. Alguém aí sofreria todo santo dia na academia se não fosse pra ser alvo de atenção, celebração, admiração? Não adianta conquistar 37 cinturões se 9 entre 10 fãs te verem como alguém que fugiu do desafio por medo de perder. Ainda que isso seja mentira. Portanto, sim, a pressão popular é muito poderosa. E usá-la a seu favor pode operar milagres. Se Tom Ashton ao vencer mais uma e continuar cutucando o Jones online, o Jones não vai parar no meu tite. Porque pra ele, a essa altura do campeonato, ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões a mais, nem importa. O que importa é ser percebido como o maior de todos. E é exatamente essa a armadilha do ego. Aí que o ego vira o seu inimigo. Você ficar tempo demais no jogo pra convencer a todos, virar uma unanimidade. É aí que a casa cai. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha leitura, os meus dois centavos. O que vocês acharam da mudança de discurso de John Jones e Shannon Miley? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí, por favor, que ajuda muito o canal. E não perde o podcast do 6 Round essa semana, em que fizemos a prévia do UFC 299. E de Francis Engano vs Anthony Joshua. Eu, André e Lucas Carrano. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.